Olá, quer saber o que fazer no fim de semana em Cuiabá e no interior? O RDTV traz a agenda cultural pra você. Em Chapata dos Guimarães tem shows imperdíveis e gratuitos no sábado dia 25. Oswaldo Montenegro, Tetê Espíndola e Ana Rafaela a partir das 9 da noite na Praça Dom Unibaldo. É o projeto Águas do Cerrado. Tem também Exposição Arte na Rua do fotógrafo Raí Reis. A 33ª Expo Leste já começou em Barra do Garças e vai até o dia 26 no Parque de Exposições Elisiário José de Farias. Sábado tem show com Christian Ralf e domingo Cléodibá e Rafael. E aí, curte cinema? Os shoppings da cidade tem muitas opções para o fim de semana. Independence Day, o ressurgimento, é a estreia. Mas tem também Tartarugas Ninja, Truque de Mestre, a história de José Aldo, aquele que ficou 10 anos invicto no UFC. E aí, para quem gosta do estilo filme de terror, tem Invocação do Mal. E no Sesc Arsenal tem um Festival Ópera na Tela, para quem curte o estilo. São apresentações de peças renomadas, como Aida, O Barbeiro de Sevilha, A Noiva do Czar, Flauta Mágica. Confira a programação no site sescmatogrosso.com.br barra Arsenal. Quer saber mais? No site rdnews.com.br tem sempre muitas opções para o fim de semana. Acesse lá e se você tiver sugestões para a nossa agenda cultural, mande para a gente aí da sua cidade. rdtv.com.br Curta o fim de semana, aproveite a sua família, os amigos e até a próxima.